Música Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria, Contabilidade e Acessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Um grande abraço para você ligado na TV Aramação Falamos aqui do campo João Ramires para a partida amistosa entre Sem Chance Com o uniforme todo em vermelho contra a equipe da ESPN Atuando com o uniforme todo branco e com reforços de peso A equipe da ESPN comandada pelo Ale Oliveira Está ali de lateral esquerdo com a camisa número 19 Pessoal também chegando, Paulo Andrade O Mauro César Pereira Rapaziada da ESPN está chegando aqui no Clube Atlético Aramação Fernando Costa confere os últimos detalhes Vamos para o jogo aqui no campo João Ramires no Clube Atlético Aramação Sem Chance que vai disputar o Torneio de Verão 2014 Torneio de Verão bastante pegado aqui no Clube Atlético Aramação Autoriza o Fernando Costa Vamos para o jogo Sem Chance ESPN aqui no campo João Ramires Vamos passar as escalações Primeiro da equipe do Sem Chance Que vem com o número 1 Castelo 2 Bruno 4 Rodrigão 5 Janderson Meia dúzia o Celsinho 9 Regis Padetti Número 10 o Rafinha 11 Basane 13 Gimenez 15 Marcinho Número 19 o Dicunto Essa é a equipe do Sem Chance Já a ESPN vem a campo com o número 1 Pércio 2 Pastorelli 3 Diego 4 André 5 Ralf O do Corinthians 7 Guto 8 Gilmar 9 Wesley 10 Lucas O cunhado do Neymar 11 Neilton Que joga no Santos E o número 19 o Ale Oliveira O árbitro do jogo é o Fernando Costa Assistente número 1 O Claudinei Bôscolo E assistente número 2 a Suellen Souza Toca a bola no campo de defesa A equipe do Sem Chance Marcinho Toca aqui na direita com o Bruno Recomeça o jogo com o Rodrigão Rodrigão que vai estrear no Sem Chance Primeiro jogo dele Por essa equipe Ele estava no Tudo Nosso Categoria principal Agora ele foi para o veterano Assim como o Jimenez Que era do Novo Horizonte Aí o Bruno Manda essa bola para dentro da área Fica com ela o Pércio Faz a defesa E sai jogando Sai jogando pela direita com O Pastorelli Pastorelli que joga no São Bernardo É atleta do São Bernardo Futebol Clube Vai disputar a próxima Copa São Paulo Toca aqui na esquerda Olha ele aí O Ale Oliveira Comentarista do canal Dos canais ESPN Tocando na bola Inversão de jogo Lá pela direita O Ralf está ali No meio Pedindo passe Segura a bola A equipe da ESPN Ao meu lado O comentarista Miguel Fortunato Miguel Fortunato Mais um jogo aqui no Clube Atlético Aramação Hoje um jogo diferente Jogo amistoso E o time da ESPN Reforçado aí O da ESPN mesmo Tem o André Camisa número 4 E o Ale Oliveira No mais aí vários jogadores da base do Santos Reforçado pelo Gilmar que a gente conhece Joga aqui no campeonato do Aramação O Guto também Que é do Sem Chance Mas está na equipe da ESPN E na frente O Wesley Que também joga aqui no Aramação Boa noite Miguel Boa noite Bianca Um grande abraço A todos os amigos da TV Aramação E isso se torna um baita teste Para a equipe do Sem Chance Que vai disputar o torneio de verão Que a gente acompanha aqui na TV Aramação Que é um grande torneio Com grandes times O Sem Chance vai se remodelando E enfrentar uma equipe com o Ralf Com o Neilton Estrelando um time muito forte Com jogadores muito fortes Vai ser um grande teste Eu quero ver como é que o Sem Chance vai sair E a gente vai poder ver também Como joga o Ale Oliveira Grande comentarista de televisão Também poder ver figuras aqui conhecidas Aqui da região Como o Pastorelli no São Bernardo E a galera da ESPN Que está chegando também Que já já vai entrar Então vai ser um grande jogo Um grande atrativo Para o amigo da TV Aramação E vai ser também Uma missão aí difícil Para os zagueiros Do Sem Chance Tanto o Rodrigão Como o Regis Padetti Porque tem o Neilton ali Que tem uma velocidade impressionante O Neilton que não sabe Se vai ficar no Santos ou não Tem a possibilidade Numa ida para o Sevilha Da Espanha Pode até jogar com o Cicinho Que era do Santo André Exatamente Um jogador que figurou muito bem No início no Santos Começou bem Mas com o Claudinei Oliveira Depois da saída do Muricy Ramalho Ele teve uma caída No seu rendimento Perdeu espaço No início Com a chegada do Gabigol Garoto novo E aí o Neilton Perdeu um pouco de espaço no Santos Mas é um jogador de potencial Até o Corinthians Queria este jogador E eu estava pensando No momento que você falava Que a estreia do Rodrigão Eu estava pensando Que estreia Estreia marcando um jogador profissional De alto nível Como o Neilton Vamos ver como o Rodrigão se sai E outros jogadores E outros jogadores Eram aguardados aqui Casos do Bruno César E do Marcos Assunção Mas justamente hoje Tem uma partida amistosa Do Leandro Damião Uma partida beneficente E esses jogadores Foram atuar lá Com o Leandro Damião Que agora é novo reforço Do Santos Bom reforço Leandro Damião? Primeiro que o Neilton Deve ter adorado Porque se ele permanecer No Santos Vai ser companheiro dele Podem quem sabe Formar uma dupla de ataque Em alguns momentos No Santos Até ser a dupla titular Já completa Olha o Bazani Na enfiada de bola Na frente para o Di Kunt Saiu do gol Pérsio Fica com ela E já sai jogando Lá pelo setor direito Aí o Ralf Domina pelo meio Encosta do lado o André Ele prefere na direita O Pastorelli Neilton Passou com o Pastorelli Bate na bola ali O Bazani Aí o Ralf Faz o giro Entrega do lado André Aí começa com o Lucas O Lucas que joga ali Com a 10 Zagueiro Ao melhor estilo Galás Verdade né O Galás Zagueiro que No Chelsea No Arsenal No Tottenham Fez tantas temporadas De sucesso No futebol inglês Na seleção da França Também né Aquela bola Jogando pelo Chelsea Contra o Liverpool Na semifinal Da UEFA Champions League Que ele salvou Em cima da linha Ou não Ninguém nunca vai saber Em 2005 né Zagueiro com a 10 Que é uma coisa raga Que o Galás Transformou numa marca dele Vem o levantamento Vem o levantamento do Bruno Afasta a marcação Sai jogando o Guto Na direita com o Pastorelli Galás Que hoje tá no futebol Australiano Como diz o Mauro Cesar Tem o mundo árabe lá É o mundo Da Oceania Tá ativa Do Neilton Chegou o Rodrigão Faz a enfiada de bola Lá pelo setor esquerdo Com o Gimenez Faz o domínio Joga pra dentro da área Na direção do Di Conto Foi muito forte Bazani Tem o Bruno pelo meio pedindo Bazani Encarou a marcação Tocou com o Di Conto Puxou pro pé esquerdo Bateu a direita do gol Bom o giro do Di Conto A bola foi a direita Do gol do Pérsio Com o perigo Di Conto Que é sempre perigoso Apareceram na minha opinião Os três jogadores Da articulação né Com bastante talento Desta equipe do Sem Chance O Gimenez Que colocou a bola Bate bem na bola Depois a jogada Prosseguiu do lado E o passe veio Pra finalização Do Di Conto Que é perigoso Como você disse Quando ele gira e bate Desse jeito É muito perigoso Muito difícil de marcar Ali o Galaz Da ESPN O Lucas Que é o cunhado do Neymar Vai ter que ficar esperto ali Senão vai ter muito perigo Nessas jogadas E a gente tá entregando Aqui o Lucas Porque ele falou Que não gostaria Que fosse revelado Ele falou Não quero essa resenha no ar Mas no bom jornalismo né A gente tá revelando Pra você que tá acompanhando A TV Era Maçã Recebe o Neilton Faz o toque na frente Chegou a marcação ali Apertou forte O Regis Padetti Guto Toca com o Gilmar Ele pega bem na bola Passou de novo com o Guto Na marcação Tá sempre o implacável Marcinho Deu um carrinho na bola E o arremesso lateral Pra equipe da ESPN Vem o Ale Oliveira André Esse é o Guto Pediu atrás e recebeu o Lucas Domina e sai jogando Número 3 o Diego Também é da base do Santos Na direita recebe o Pastorelli Neilton Atrás tem o André pedindo Neilton ergueu a cabeça Tocou com ele Do outro lado tem aqui o Guto Começa o jogo Diego Na frente o Wesley Wesley também conhecido como Lito Vocalista no nuance Ralph Com o Neilton De novo Ralph Trabalha a bola no campo de ataque A equipe da ESPN Gilmar Gilmar que foi Profissional do Santos Ale Oliveira Tá aí ó O Ale Oliveira Inteiro na tela pra você Ele preenche bem a tela Neilton De calcanhar E forçou demais A jogada Pro Gilmar A bola saiu Em tiro de meta Pro Sem Chance O legal é a dupla de ataque De pai e filho O Gilmar poder jogar Com o seu filho Com o Wesley Ele que não viu O seu filho seguir A sua carreira Como jogador de futebol O Gilmar Ex-jogador de futebol Joga aqui Até hoje No Aramaçã No Superstar No Chicago Bulls Mas aí o Gilmar Veu seu filho na música Só que pelo menos Gosta de jogar futebol Não profissionalmente Mas joga E aí ele tem o prazer Não fazer a dupla de ataque Prontamente Porque ali o atacante Mais avançado É o Neilton Ao lado do Wesley Mas o Gilmar Tá junto ali E o Rafinha Tentava ali A briga Contra o Lucas Mas acabou Metendo a mão na bola E o Fernando Costa Parou o lance O Fernando Costa Que é filho Do Edson Costa Que é diretor Aqui do Clube Atlético Aramaçã Aí o Gilmar No levantamento Aí domina com tranquilidade O Regis Padetti Saiu jogando errado Brigou o Guto O Guto conhece muito bem O Regis Padetti Há muito tempo Os dois jogam juntos Nessa equipe Do Sem Chance Bola lá na esquerda Com o Celsinho Ergueu a cabeça Faz o lançamento Vacilou no primeiro momento Ali o Diego Mas o André Recuperou a posse de bola Ralph Guto E a falta do Rodrigão Dá uma bliscada Ali no tornozelo Do Guto Neilton Com o André Rola aqui com o Gilmar Ergue a cabeça Tenta o levantamento Pro seu filho Wesley Cortou bem o Regis Bazani Carrega o Gimenez Pede ali pelo meio Vai conduzindo a jogada Tenta enfiada de bola Fica de graça Pro Lucas Lucas Com mais posse de bola Até aqui Time da ESPN Lucas Vai levando Tá aí o zagueirão Se aventurando no campo de ataque Faz o passe Nas costas Do Pastorelli Aí ficou difícil Pro lateral direito Que a gente conhece muito bem Joga aqui no Aramaçã Filho do Eder Pastorelli Que é técnico aqui do Clube Atlético Aramaçã Lateral que apoia muito Apoia Apoia bastante sim Ele tem por essa característica Também sabe chutar É um lateral que tem Se jogasse na Europa A gente gosta muito Particularmente eu e você Vim aqui de acompanhar o futebol europeu A gente observa os laterais Brasileiros Quando vão pra lá Eles jogam de meias Agora no 4-2-3-1 Que é utilizado lá bastante Eles utilizam uma das faixas do campo Pela direita ou pela esquerda Muitas vezes acompanhando O lateral adversário Não joga prontamente na lateral Se o Pastorelli Tiver sucesso na carreira Certamente ele deve ter essa função Jogando lá fora do Brasil Aqui no Brasil Acho que ele vai ser um bom lateral Vai apoiar bastante E ele que tentava jogar dali O Rafael Pastorelli Já recuperou O time do Sem Chance Vai conduzindo pelo setor esquerdo Rafinha Camisa número 10 Tenta jogada individual Essa bola saiu lateral Pro Sem Chance Tentou ali fazer uma graça Na frente do Ralf Nunca é bom negócio Fazer graça pra cima ali do Ralf E o arremesso lateral já cobrado Dominou o Bazani Bazani que foi campeão Assim como de conto Do campeonato veterano Aqui do clube Atlético Aramaçã Atuando pelo Jacaré Jacaré que levou os dois semestres Foi bicampeão O time do Jacaré Neilton Faz a jogada É muito rápido Fez uma graça E a torcida gostou Tentou a jogada O time da ESPN A bola se perdeu pela linha de fundo E o tiro de meta Pra equipe De vermelho do Sem Chance Vai pra cobrança O Castelo De pé direito Despacha pro campo de ataque Na direção do Rafinha Domina no peito Coloca no chão Toca na esquerda Com o Celsinho Celsinho domina Tem do lado ali pedindo O Janderson Preferiu o Basani Pra dar qualidade Na saída de bola Da equipe do Sem Chance Chegou o Ralf Retomou Vai levando a jogada Toca com o Wesley Na esquerda O Ale Oliveira Pediu o Guto aqui No campo de ataque Toca com o André De novo O Ale Oliveira Guto Inverte o jogo Lá na direita Com o Pastorelli Jogo até aqui Bastante estudado De toque de bola O pessoal ainda não está se arriscando muito Ainda não Bianchi Você vê que são duas equipes Que apesar do pessoal Do Sem Chance Conhecer bastante A galera da ESPN O pessoal fica Conhece bastante Porque tem muitos jogadores conhecidos Claro Tem o Pastorelli Tem o Guto E tantos outros Então Mesmo conhecendo Você observa Espera Vê o que vai acontecer Porque você está jogando Contra jogadores profissionais Então não dá para o Sem Chance Se arriscar Deixar o Neilton Sair mano a mano No contra-ataque Por exemplo Então tem que jogar Tocar a bola Não dá muito espaço Para jogadores Com tanta qualidade Assim E por outro lado A galera da ESPN Conhece menos Quem não é aqui do clube Então também não Não quer dar muito espaço Mas com o tempo As equipes vão se conhecendo Vão vendo Quem joga bem Quem joga mal E a medida que o jogo Se torna cada vez mais agradável Ralf Com o Neilton Jogando mais recuado Do que o normal Jogando como meia O Neilton Mais uma vez o Ralf É No começo Ele começou mais no ataque Ele foi lá para o ataque Mas aí o Guto Jogou mais avançado E o Neilton recuou Talvez para buscar a bola Para tentar Dar uma articulada melhor Na jogada O Neilton Acabou recuando Mas é um revezamento Que acontece Fixo lá na frente mesmo Está o Wesley Ele está jogando Lá de centro avante Agora o Guto Neilton O Gilmar São responsáveis Pela articulação Eles vão revezando Rodrigão Afastou o perigo ali O Rodrigão O Rodrigão Meu caro Miguel Fortunato Que passou pela base Do Wolfsburg Da Alemanha E chegou a treinar Com o D'Alessandro Na época que o D'Alessandro Jogou no Wolfsburg Hoje o D'Alessandro No Internacional E o Rodrigão Esteve na Alemanha Participando Da equipe alemã Ale Oliveira Encosta o Wesley Ele prefere Atrás o André Bola perigosa Ali para o Lucas Ralf de primeira André Inverte o jogo Ali para o Pastorelli Rafael Pastorelli Leva a jogada Já pede pelo meio Ali o Neilton Gilmar Fez o passe Pelo meio Aí o Neilton Inverte o jogo Aqui com o Guto Agora com mais espaço Está aí o Guto Pé direito Arriscou para o gol E manda para fora Direto pela linha de fundo Tiro de meta Para o Sem Chance Teve a Aramaçã Que já nasceu campeã Oferecimento Oferecimento Primeira boa chance E se marcar o Gimenez Fernando Costa O Wesley subiu Fez a proteção E a bola E a bola saiu O Lucas que não é zagueiro Ele não é zagueiro Joga do meio Para frente Mas hoje Está dando uma ajuda Ali no campo de defesa No time da ESPN Diego e Pastorelli Gilmar Gilmar agora Mais como meia O Neilton E o Wesley E o Wesley São os atacantes Neste momento Ralph Começa com o Lucas Está aí o Lucas Lucas Cunhado Foi assim que os outros Atletas pediram Para ser chamado Camisa número 10 Da equipe da ESPN Passamos dos 18 minutos Segue tudo igual 0 a 0 Sem Chance ESPN Lucas Neilton Veio marcar aqui em cima O time Do Sem Chance Ale Oliveira André E aí o Lucas Tocou a bola no campo de defesa Equipe da ESPN Ralph Enfiada de bola na frente Pastorelli Está pelo meio Neilton Pastorelli Para o Neilton Vai chegando o time da ESPN A falta marcada Falta marcada Para cima do Neilton Mais uma boa chance Para a ESPN É então Quando há uma aceleração dessa Fica difícil de marcar Estava todo mundo posicionado Marcando o seu jogador Agora quando o Pastorelli Infiltra pelo meio E começa a tabelar com o Neilton Os dois em velocidade Alguém teve que parar com falta Esse pode ser o caminho Para a ESPN E vem o Wesley Wesley camisa número 9 9 Wesley 4 jogadores na barreira Ali o Bazani O Regis Padetti O Bruno Também o Gimenez Vem para a cobrança Wesley Bom momento para a ESPN Autorizado Wesley Mandou uma bomba Castelo Belíssima defesa Do Castelo Uma pancada Do Wesley A bola veio quente O Castelo Trabalhou bem Verdade né O Wesley É do pagode Mas Como se fosse Do metal Pesado né Porque Que cacetada Ele mandou Nessa cobrança De falta Agora Foi muito bem O Castelo Tem escanteio Os canais ESPN Vem o levantamento Dá um tapa Na bola do Castelo E o Gimenez Como o zagueiro Deu um chutão Para o campo de ataque Vai tentar o Rafinha Acreditem em todas Ganha a jogada ali Do Pastorelli Foi bem o Rafinha Faz o domínio Balança o corpo Tenta a jogada Grande jogada do Rafinha Do outro lado Tem aqui pedindo Bruno Janderson Entregou errado Mas a recuperação Foi ali Do de conto Perde a bola Guto Recebe Contra o Marcinho Já passou por ele Enfiada lá Pela direita Para o Gilmar Atrás Pede o Ralf O Gilmar Faz o passe Com o Guto Já está dentro Da área Guto Procura o espaço Para o cruzamento Não consegue Mas a bola ainda Está dentro da área Chegou bem o Marcinho Batou na bola Escanteio Escanteio Para a ESPN Tem escanteio Sobem os zagueiros Então O Diego Camisa número 3 E também O número 10 O Lucas Aí a cobrança Do escanteio Recebe o Neilton Com o espaço Puxou Para o pé direito Arriscou Para o gol Golaço Gol Da ESPN Neilton Camisa 11 A dele Abre o placar Para a ESPN De pé direito Arriscou Camisa 11 Não Deu para o castelo 1 ESPN 0 Sem chance Neilton É até diferente Miguel Gol De Neilton De Neilton Da ESPN O primeiro O primeiro Já é belíssimo Bianchi Domina Domina Sempre com muita Qualidade Antônio de Conto E aquela coisa A gente elogia o jogador A Lady Murphy Ele erra o passe O Antônio de Conto Mais uma vez Mais uma vez Está forte Para cima do Wesley O jogo aqui na esquerda E também é um jogador É muito importante No futsal É fenomenal Você fica só no futebol Muito obrigado Miguel Fortunato Fazendo a avaliação Eu pedi Para avaliar O Ale Oliveira Ele já avaliou O Ale Oliveira E eu Impressionante Antônio de Conto Recomeça com o Marcinho Toca lá na esquerda Com o Baré Baré domina Já encostou Para jogar O Jimenez Jimenez Que passou Pelas categorias de base Do São Paulo Futebol Clube Esse aí O camisa 13 Rafael Jimenez De Conto Domina Pode começar jogando Ali com o Regis Padete Preferiu enfiada de bola Com o Jimenez Entrega com o Marcinho Passe para o Jimenez Olha a chance Arriscou para o gol E ela foi por cima Mais uma boa jogada Da equipe do Sem Chance O Jimenez Apareceu na cara do gol Na boa enfiada de bola Do Marcinho E foi muito bem Fez certinho O Jimenez Bianchi Porque ali não tinha Muito tempo Para dominar não Ele tinha que bater De primeira E criar A oportunidade De gol Não achei que foi um gol Perdido Foi uma oportunidade Criada Foi uma belíssima Enfiada de bola Do Marcinho Que enxergou o buraco E colocou o Jimenez Na cara do gol O time do Sem Chance Mostra que tem qualidade Bianchi Não só com o trio Jimenez Basani E de conto Também tem outros jogadores Que aparecem Como o Rafinha Outrora E agora também O Marcinho Que enfiou a bola Que também mostrou Que tem qualidade Como a gente disse Colocou a bola com azeite Bianchi Aí o levantamento do Gilmar No peito do Rodrigão Marcinho Olha ele aí Buscando a jogada Apertaram três jogadores ali Foi bem o Marcinho De conto Entrega com o Bruno Encostou o Jimenez Recebeu Na frente tem o Rafinha Na movimentação também O de conto Aí o de conto Arriscou de longe Chute fraquinho Fraquinho Nas mãos do Pérsio Toca a bola no campo de defesa Time da ESPN 27 minutos Justo Esse 1x0 para a ESPN Justo Bianchi É difícil falar Mas porque A equipe do Sem Chance Criou mais oportunidades Teve a bola do Wesley Na trave Para a equipe da ESPN E o gol do Neilton Do outro lado Sem Chance Quando chegou Chegou com mais perigo Eu acho que O jogo está equilibrado E a diferença É que tem um jogador De uma qualidade Muito acima Que é o Neilton E isso fez a diferença Num golaço Agora o de conto Que para mim É o melhor jogador Da equipe do Sem Chance Está ali Sem paciência Ele não encontra espaço Ver a defesa adversária Bem postada Quando ele tem a bola Não encontra jogadores Para tocar Primeiro ele deu Uma enfiada de bola Ali forçando demais E agora ele tentou Um chute de muito longe Está sem espaço Para encontrar os companheiros Então o de conto Que é o principal jogador Do Sem Chance Que é para fazer o time jogar Não está conseguindo Fazer isso até o momento E isso faz toda a diferença Também Alteração no Sem Chance Saiu o Janderson Com a camisa número 5 Volante Vem para o jogo O Charles Olha ele aí com a bola O Charles Joga com a camisa 18 De conto Com o Jimenez Marcado pelo André Toca na direita Bruno Erga a cabeça Fez o cruzamento Arriscou Chute de primeira O camisa número 10 O Rafinha Teve desvio Escanteio Escanteio No desvio Do André Vem o Jimenez Para a cobrança Do escanteio 28 minutos 1 a 0 ESPN Vou marcado Pelo Neilton Aí o Jimenez Pé direito Levantamento O chute fica Em cima da marcação Chute do Bazani Baré Interceptou ali o passe Bruno Bazani Para o gol Toca na bola o Pérsio Tocou na bola Sim o Pérsio Mais um escanteio Aperto Sem chance Vem o Bazani Canhoto Bom jogador Ricardo Bazani Levantamento Na área Sobe de cabeça Ralf Bola sobra Com o Bazani Dominou Pé esquerdo Levantamento Tira de novo Ralf Os dois levantamentos Foram ali Na primeira trave Ficou fácil Para o Ralf Contra-ataque Da ESPN Está aí o Guto Tentou a jogada Individual Na verdade Era o Wesley Pastorelli Agora sim O Guto Para o pé direito Tentou a cavadinha E o Castelo Faz tranquila Defesa Era o Wesley Que estava ali pelo meio Contra-ataque rápido Da ESPN Ah esse é o ponto forte Jogadores de muita velocidade Não pode dar esse contra-ataco O time do Sem Chance Que terminou bem o primeiro tempo Fernando Costa Dá um ponto final Fim do primeiro tempo ESPN 1 Zero Sem Chance TV Era Maçã Que já nasceu campeão Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Acessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Pass 72 2 2 3 3 2 5 5 10 Tchau.